Embora viver, quebram a escala, quebram a escala, quebram a seguir embora, quebram a grás, quebram a escapar, embará a pintar, ebram a terra, quebram a curar, quebram a cerca, ebram a구�ег open, a espalha duro, quebram a coragem, ebram a enganar a maquiagem. Jimona Cora De Me Jimona Dima Jimona Cora De Me Jimona Cora De Me Jimona Dima Jimona Dima Jimona Dima Miguel Obrigado.